Não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas vinte e quatro horas Mas eu não vim até aqui pra desistir agora Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar Se depender de mim eu vou até o fim Voando sem instrumentos, há o sabor do vento Se depender de mim eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez nas últimas vinte e quatro horas A ilha não se curva a noite adentro, vida fora Toda vida, o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim eu vou até o fim Cada celular, todo fio de cabelo Falando assim parece exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Se depender de mim eu vou até o fim Se depender de mim eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora